Deus, eu quero te dizer que eu gosto de você e sou muito feliz contigo Quando eu estou triste ele me ajuda, eu canto, brinco e danço até na chuva Eu quero ser criança pra entender teu coração, minha felicidade é estar em tuas mãos Deus, eu quero te dizer que eu gosto de você e sou muito feliz contigo Quando eu estou triste ele me ajuda, eu canto, brinco e danço até na chuva Eu quero ser criança pra entender teu coração, minha felicidade é estar em tuas mãos No céu eu vejo as nuvens de algodão, sinto o amor no coração Amarelo, girassol, vermelho de amor, com Deus nesse meu mundo tem mais cor Eu pulo de uns pincãs todo dia até eu me cruzar Enquanto eu durmo você me protege até o sol raiar Eu pulo de uns pincãs todo dia até eu me cansar Enquanto eu durmo você me protege até o sol raiar Enquanto eu durmo você me protege até o sol raiar Enquanto eu durmo você me protege até o sol raiar Enquanto eu durmo você me protege até o sol raiar Obrigado.